Bom dia galera, estou aqui trazendo uma coisa a vocês aí, numa dificuldade que todos passam aí, tá bom? Principalmente aqueles que vão fazer por conta ou serviço na casa de vocês aí, ó Pessoal, vou encher uma vidinha aqui e às vezes é difícil, tem a parede e às vezes é difícil pra encher porque... Pra montar a caixaria porque você só pode prender a tábua de um lado, do outro lado não tem como prender, certo? Então eu trouxe aqui uma novidade pra você, ó, pedacinho de madeira, pessoal Tem um pedacinho de madeira aqui, ó, certo? Ó, pedacinho de madeira, você coloca um preguinho aqui Vai ficar entre o vão aqui, de uma parede e outra, vai ficar um vão Você vai encaixar essa madeirinha Vai passar um arame, já deixa passando o arame Pra poder encaixar essa madeira, certo? Esse preguinho, pessoal, é pra não descer a madeira, ok? Você encaixou lá, beleza? O arame vai ficar pra cá, certo? Isso você vai fazer nos quatro pontos Dependendo do tamanho, você deixa aí uma distância de 60, 70 centímetros um do outro Dependendo da quantidade de concreto que vai Que não for ficar muito pesado, né? Tá bom? Aqui eu tô fazendo pra tijolo baiano Então eu tô fazendo uma distância de mais ou menos entre 60 e 50 centímetros Tá certo? Se for um concreto mais pesado, então você tem que fazer maior Ok? Então, ó, tô aqui com a tábua já, certo? A minha tábua, pessoal, entre 60 e 50, eu fiz os furos Que é pra poder encaixar os arames, ok? Você vai pegar, ó, você consegue fazer sozinho Se você não tiver ninguém pra te ajudar Você apoiou lá do lado Ó, galera, como é fácil Você apoiou do lado Você vai aqui, ó Encaixando os arames Tá certo? Encaixa o arame Pode ficar tranquilo, pode almoçar Você encaixa o arame E vem Vai encaixando, pessoal Vai encaixando E vai Ó Isso você consegue fazer até mesmo sozinho Se você não tiver o auxílio de um ajudante Ou de alguém aí que tiver Ou até mesmo da sua família aí Tá certo? Ó Você consegue fazer sozinho Tá bom? Você dá uma puxada, pessoal E dá uma voltinha Que é pro arame não sair, ok? Feito isso, pessoal Você pode Já Encaixar Encostar a sua madeira Lembrando Que eu coloquei Uns prêmios Com guia Certo? Aqui você vai Puxa Dá um nózinho Que é pra ele não soltar É super prático E rápido, pessoal Lembrando que o fio de arame Você não precisa Gastar um rolo De arame Pra fazer isso, não Ó Tá vendo? Já tá Sustentando Sozinho Aqui, pessoal Eu tô ensinando você a fazer Tô ensinando você a fazer Sem o auxílio de ajudante Embora que eu não tô sozinho aqui Eu tenho os ajudantes aqui Olha aí, galera Ó Que você pode Vem Apertando Olha só Só toma cuidado Na hora de apertar Porque se você não tiver Uma galga Aqui Né? Lembrando que você pode Colocar uma galga Tá? Eu não vou colocar a galga aqui Porque eu vou deixar ela passando Um pouquinho Pra na hora que o concreto Vim O concreto acaba Empurrando ela E fica no lugar Beleza? Mas se você quiser Você pode pôr A sua galga E não se preocupe Com o lado de cima Porque geralmente A preocupação também maior É o lado de cima Pessoal Mas Você não precisa Se preocupar com isso Porque O lado de cima Ele acaba chegando Num lugar Sozinho Tá certo? Olha aí, galera Beleza? Ó Fica firme, galera Aqui eu tô puxando Tô me escorando na tábua Ó Tô me escorando Beleza? Pessoal Vou tá dando dicas Se inscreve no canal aí Pra quem gostou Comenta Compartilha Fala aí o que que achou O que que não achou Tá certo? Tô num lugar difícil aqui, ó Que eu ainda tô com o telhado aqui Pra proteger a gente Pra poder trabalhar na chuva Tá bom? Mas é uma dica boa e vaga Pra você que tá Com dificuldade Pra fazer esse tipo de viga Beleza? Beleza, galera? Curte, comenta, compartilha Manda pros seus amigos aí Tá certo? Vou tá aqui sempre dando dicas pra vocês Abraço, galera Tchau, galera Tchau, tchau